Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ser Espírita, Espiritismo Consolador e neste vídeo iremos começar com uma pequena história. Conta-se que um sábio pela primeira vez foi visitar um parente que vivia em um pequeno vilarejo. Quando chegou na entrada deste vilarejo, se deparou com um cemitério, sem muros e sem grandes formalidades. Mas algo chamou a sua atenção. Nas lápides estava escrito o nome das pessoas e embaixo o número de anos que, surpreendentemente, era pequeno para a maioria das lápides, como dois, três anos. Isso fez com que o sábio indagasse a seu parente se apenas crianças estavam naquele cemitério, recebendo logo em seguida a seguinte resposta. Naquele cemitério, estão enterrados pessoas de todas as idades, porém, aqueles números representam somente os anos que essas pessoas efetivamente viveram. Bom, parando para refletir um pouco, o que consideraríamos viver a vida efetivamente? Será que vivemos na Terra para cumprir alguma missão? Algum objetivo em específico? Ou só para aproveitá-la, sem medir as consequências de nossos atos, agindo só por impulsos e interesses próprios? No livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. Qual é a finalidade da reencarnação? E os Espíritos respondem, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Se isso, onde estaria a justiça? A existência terrena é valiosa oportunidade de evolução espiritual. E, enquanto aqui estivermos, devemos cumprir disciplinadamente as etapas a que somos submetidos pela necessidade de melhoria e evolução. Viver bem cada dia, fazer sempre o melhor ao nosso alcance, agradecer a Deus a dádiva da trajetória física, enxergar com olhos de ver a providência divina e sua pujança infinita nas manifestações da natureza e buscar a sintonia plena com os valores do bem. São alguns dos qualificativos para que encontremos a felicidade ainda em curso na presente existência. O que estamos fazendo para viver efetivamente? Nós, seres humanos, fugimos da verdade, quando buscamos viver de ilusões, aparências, procurando ter e não ser. Sabemos que é dando o que se recebe, perdoando o que se é perdoado, e que é morrendo o que vivemos para a vida eterna. Mas morrendo o que? Nossos defeitos, nossas mazelas, nossa ignorância. Por aí vai. Nascendo assim, a alma nova, límpida. É fácil? Não, mas não é impossível. Tanto que estamos aqui para realizarmos um novo recomeço, todas as manhãs, quando temos a oportunidade de acordar, escrevendo uma página nova em nosso livro da vida. Não esquecendo que da vida material e espiritual, tudo está em nossas mãos. Não esquecendo que nós estamos aqui para realizarmos um novo recomeço. Tanto que estamos aqui para realizarmos um novo recomeço. Esteremos agora, todos estamos aqui para paláowanie. E, Fucking Jesus. Edetmic 220, tiny number, federal, setembro e parasitim. E aí? Legenda Adriana Zanotto